A imagem que eu vou mostrar agora é muito forte e revoltante. Uma mulher foi spaqueada pelo marido depois de pedir que ele fosse embora de casa. Ela já não lamentava mais a bebedeira do companheiro e decidiu. A partir de um relacionamento, como em muitos casos, o que mostramos aqui, Francisco deixou a volta para mim. O favor não aceitou. Eu acento ela só na mesa e acendiu esse lugar. O ataque foi registrado pela câmera. A versão do sonho 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 do sonho. A primeira forma, no primeiro palavento, mostra o tanto de drin. O crime aconteceu no bairro Potengi, zona norte de Natal. O crime aconteceu no bairro Potengi, zona norte de Natal. O crime aconteceu no bairro Potengi, zona norte de Natal. O crime aconteceu no bairro Potengi, zona norte de Natal. Aí foi estandeirada pra tudo que é lado, rapaz, só os 10 dias, os vagabundos, e aí depois dessa, em outro tempo, vai entrar, inclusive, e será? Tem mais uma igreja pra roubar, ó, pra poder completar os pecados, não é a sua opinião, e na 30 segundos que eu volto, Brasil. Olha só, agora o Brasil inteiro pode fazer o seu próprio iogurte grego super cremoso e dar um toque saudável nos seus pratos e sobremesas, e quem garante é a poderosa, é o que me adará sim, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, Martão. Gente, estamos aqui com a iogurteira Top F pra fazer o melhor iogurte grego que você já experimentou. E você faz com todo carinho, com todo higiene, sem aditivos químicos, sem conservantes, corre do telefone. Quem ligar agora vai de presente o manual pra fazer pratos doces, salgados, 5 fermentos, paga a primeira parcelinha, marca só o mês que vem, corre pro telefone. Então ligue agora, 0800-770-7900 e peça a sua iogurteira da Top F e garanta o iogurte natural grego super cremoso, todos os dias, o melhor do Brasil. Deixa de novo, por favor, o momento é que o cara entra na igreja, olha só, ele entra na igreja, gente, finge estar armado. E aí todo mundo fica quietinho, porque não se sabe, podemos confiar. E aí só, Renan, depois todo mundo percebe que ele tava aplicando golpe ali, Renan. Aí, rapaz, foi pau de dar e moido, pau de dar e moido. Você que tá em casa, já vendo o programa agora, tá no dó do bandido que tentou assaltar os peitos da igreja. E aí aquele velho, aquele mandamento antigo, né, ele fala, não cuidarás, ele acabou não acreditando muito nos 10 mandamentos, né, em um deles. E foi cuidar a igreja. E aí o assódio, ele tentou fazer, olha isso mesmo. Pelo amor de Deus, olha que caquete esse sapato que tá tomando dedo da igreja. E aí o assódio, olha que negócio, tá tomando no garvetinho. E aí o assódio, olha que negócio. E aí o assódio, olha que negócio. E aí o assódio, olha que negócio. ... ... ... ... ... ... Porque eu não posso fazer nada. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento. É um pouco mais de três horas de julgamento.